Você disse que amanhã vai pra minha terra Dê o meu endereço aos meus amigos Penso que algum deles vai me escrever Diga que por aqui está tudo bem Somente a saudade deles me faz sofrer Vai mensageiro, não espere amanhecer Vai mensageiro, não espere amanhecer Entregue este bilhete a vovó Maria O outro Alfredo Velho Serafim Diga ao vovô que sonhou todas as noites Com os brinquedos que fazia pra mim Falei pro meu parceiro de cantoria Para trocar as cordas da viola Guardar os meus apetrechos de pescaria Só vou terminar o estudo e vou-me embora Vai mensageiro E veja se não demora Vai mensageiro E veja se não demora Música 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 Música